Obrigado Sr. Presidente, queria comentar ao Sr. Ministro, Sr. Secretário do Estado e Sr. Secretário do Estado uma pergunta breve. Nós já vamos aqui, tivemos a audição na jornalidade, tivemos o debate na jornalidade e agora temos este. De facto há uma coisa que nem PSD nem CDS ainda explicaram ou disseram e não é só destas audições, já vem ali às trás, ainda não consegui perceber porque é que PSD e CDS que falam tanto de pobreza dos idosos, cortaram no complemento solidário para idosos. E pensei, e pensei, queriam explicar, dar uma razão qualquer para cortar. Entendemos que devíamos cortar o complemento solidário para idosos porque ele não funciona, entendemos cortar no complemento solidário para idosos porque aqueles senhores comprovadamente pobres afinal não são comprovados. Não sei, uma coisa qualquer, eu gostava de tentar perceber porque é que dois partidos que têm o desqueiramento de acusar este governo de apresentar um orçamento injusto consigam passar todos estes dias e até vários anos em que lhes foi repetidamente perguntado porquê que cortavam, porquê que escolheram fazer um corte nessa apresentação. Nunca, nunca disseram, nunca, nunca disseram. A única coisa, a única coisa... Vamos criar condições para a intervenção do Sr. Deputado João Galamba. Vamos criar condições. O tempo está parado. Sra. Deputada, vamos criar condições. Sr. Deputado João Galamba. Já vi que a Deputada Mercê Borges está muito interessada em falar de vários temas laterais. Curiosamente, nunca disse a palavra complemento solidário para idosos, que era aquela que eu estava a perguntar. Portanto, teremos de falar dessas todas, mas é crescente lá, se fez muito trabalho na área social, então é a pessoa indicada para me explicar porque é que o PSD cortou no complemento solidário para idosos. Continuo a aguardar a explicação. Sr. Deputado João Galamba, vamos parar o tempo de novo. Faça favor, Sr. Deputado. Queria só notar que, apesar de todos estes à partes, a Deputada Mercê Borges, com toda a sua experiência na área social, não me parece muito interessada em explicar porque é que cortaram, mas eu renovo a pergunta. Explique-me lá, Sra. Deputada, se há favor, porque é que cortaram na prestação social que vai para os pensionistas e idosos mais pobres de todo o país. Se um dia me conseguir explicar isso, eu tenho todo o gosto em ouvir a sua explicação. Até agora não explicou nada. Mas eu vou fazer uma pergunta ao Sr. Ministro, ao Sr. Ministro de Trabalho da Segurança Social, que é, como toda a gente sabe, o complemento solidário para idosos é uma prestação que requer a adesão dos próprios pensionistas ou dos próprios idosos. Portanto, tem que ser ativada pelos futuros beneficiários. O Governo sempre disse que era muito importante uma campanha de divulgação desta prestação, que não existiu durante quatro anos, ou até o contrário. Para terminar, Sr. Deputado. E gostaria de perguntar ao Sr. Ministro quais as expectativas do Governo, quais os resultados esperados para esta campanha, uma enorme campanha nacional que envolve parcerias e protocolos com um conjunto muito significativo de identidades. E se nos pudesse explicar, então, o número de beneficiários previsíveis com esta campanha. Muito obrigada, Sr. Deputado.